Olá, bem-vindo ao meu canal! Eu sou a jardinista Flávia Kremer e nesse vídeo vou gravar pra você sobre a palmeira areca bambu. E vou aproveitar e te convidar, se você gostar desse vídeo, por favor se inscreva no meu canal, aperte o sininho que você será notificado cada vídeo novo que eu postar aqui no meu canal, ok? Bem, a palmeira areca bambu é originária de Madagascar, mas se adaptou, adorou o Brasil e aqui ficou em bons, lindos jardins, sendo implantada no meio do jardim ou fazendo uma cerca viva ou dentro de vasos também, certo? Bom, olha só, ela também é conhecida como Gypsys Lutensens, né? E pode chegar a uma altura entre 6 a 9 metros se plantada no chão, no solo, não é? O vaso nunca vai chegar a essa altura, certo? Então, ela é marcada por uns anéis, né? Essas linhas, como são muito jovens, elas não têm jovens anéis, mas quando vão se desenvolvendo na fase adulta, as mais largas, elas criam uns anéis que aí lembra, por isso esse nome, palmeira areca bambu, né? Porque esses anéis lembram os bambuzais, mas não tem nada a ver com bambu, certo? Então, o cultivo dela pode ser na meia sombra e no sol total, porém, no sol total, ela fica com as folhas meio assim, amareladas, né? Queimadas pelo sol. Já na meia sombra é o lugar ideal para ela. Então, muitas pessoas gostam de levá-la para dentro de casa e ela vai, ela gosta, né? Porém, tem que pensar numa posição bastante próxima de uma janela. Digo que numa área de serviço, numa sacada, ela vai muito bem se o ambiente interno não for muito iluminado, porque se não for muito iluminado, causa doenças, tipo assim, de conchonilhas, polgões, porque ela quer muita luz. Aliás, como qualquer outra planta, né? Ela quer muita luz para ficar bonita, se desenvolver mais forte, certo? Bem, as regras podem ser moderadas, sempre vai depender muito da região que ela for plantada, da sua região, porque aqui no sul nós temos um clima muito úmido, daqui em diante, do outono, inverno, começa a ter um clima bem diferente do que é o nosso verão muito quente, né? Então, a gente diminui as regras, certo? Então, você tem que ficar cuidando para não encharcar e não deixar muitos dias secas, né? A palmeira areca gosta de um pouquinho de umidade, mas nunca encharcamento, tá? Bom, ela produz uns frutos pequenininhos, um cachinho, assim, mas não é muito ornamental de cor creme. Os frutos, sim, são uns coquinhos, assim, né? Pequenos, verde amarelado, tá? Um amarelo estordeado, um verde amarelado, como vocês quiserem. E dali, desses coquinhos, dá para se fazer reprodução das palmeiras arecas, bambu, né? Elas são muito fáceis de fazer mudas de semente e divisão de tolceira. É, a gente pode dividir a tolceira. Muito legal poder fazer a reprodução dividindo tolceira. E é bem bacana a palmeira areca que você pode fazer isso em qualquer fase da vida dela, né? Seja planta bem jovem, como bem grande desenvolvida. Você vai lá, tem um trabalhão para tirar uma planta gigante já mais adulta. Mas ela, ela dá, né? Se tiver condições de retirar ela de um lugar e dividir a tolceira, ela vai tranquila. É só molhar bastante nesse primeiro momento, assim, de replantio e dá tudo certo, tá? As podas, as podas de limpeza apenas. Folhas feias e danificadas. É o suficiente para manter a palmeira bem bonita e saudável. Ah, mas também tem uma dica, né? Se você quiser, por exemplo, deixar ela bem alta, porque ela é de muitas ramificações, né? Se você quiser deixar ela alta e com os caules grossos em evidência, dá para cortar todas as ramificações pequenininhas que ali ao lado surgem dela. Se você quiser eliminar essa grande altura e mantê-la baixinha num vaso, dá para cortar sempre as adultas que estão ali impedindo até dela se desenvolver melhor. E aí as ramificações pequenininhas ficam mais em evidência, né? Eu tenho um caso, assim, que há muitos anos atrás eu plantei em vaso, né? E lá se manteve por 15 anos. Só tiraram porque o vaso quebrou, né? Mas 15 anos num vaso de cimento é bastante tempo, né, gente? Então, é isso. Ela é muito durável. Ah, quanto à fertilização. Gosto de botar um moderado que, digamos assim, um 10, 10, 10. Quatro vezes ao ano é o suficiente. Se for granulado, se for líquido, aquele tipozinho que se mistura, aí dá para diminuir a cada dois meses, não é? Nessa época do ano, que é outono e inverno, tá? Então, eu acho que eu falei tudo sobre areca bambu, mas se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, que assim que eu ler, eu respondo para você, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!